Música Aí, posso falar uma coisinha? Eu sou de fazer cada um, tchau Tom meti, tom meti em mim, tom meti, tom meti em mim Soca tudo na minha chata, soca bem devagarinho Tom meti, tom meti em mim, tom meti, tom meti em mim Soca tudo na minha chata, soca bem devagarinho Oi, tudo bem? Maravilha? Tá de boa? Tudo legal aí? Tchau